Oi, pessoal! Eu tenho orgulho de muitas realizações ao longo dos meus mandatos, mas tem uma que certamente é a maior de todas, a alteração da lei dos estágios. Há muitos anos, quando eu comecei a fazer movimento estudantil, nós usávamos todos um adesivo que dizia, não sou escraviário, porque ser estagiário para aqueles que estudavam era sinônimo de ter um trabalho sem nenhum limite, sem nenhuma regra, cumprindo todas as responsabilidades do ambiente de trabalho e não aprendendo quase nada da sua profissão. O estágio era utilizado para precarizar as relações de trabalho, então não existia nenhuma regra e as empresas de serviço público podiam contratar estagiários sem limite, no ensino médio e no ensino superior. Quando eu era da Uni, o Fernando Haddad era secretário-executivo do MEC. Juntos nós lutamos pelo ProUni. Mais adiante, ele foi ministro da Educação e eu era deputada federal e tive a possibilidade de relatar um projeto enviado por ele que tratava da educação em geral e especificamente dos estágios. O mais importante do projeto de lei foi garantir que o estágio voltasse a ser um ato educacional supervisionado. O estudante em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, era estudante. Ele não pode ter queda no desempenho escolar ou acadêmico porque está estagiando, ao contrário, ele deve ser o estudante que melhor se sai, porque ele é aquele que tem contato com a vida profissional real. A primeira mudança importante, os estagiários não tinham direito às férias. Por quê? Porque eram contratos de seis meses, renovados por mais seis meses infinitamente. E aí o que acontecia, encaixavam seis meses em seis meses, mais seis meses, mais seis meses. E o estagiário era a única pessoa do mundo que comemorava a renovação do estágio e a ausência total de férias. Então, nós garantimos o direito às férias e que elas sejam proporcionais ao número de meses e dias trabalhados. A segunda conquista tem relação com o auxílio-transporte. Como os estagiários não tinham direito ao auxílio-transporte, na maior parte das vezes, eles usavam as suas passagens para irem estudar para se deslocarem para o estágio. O que acontecia? Aumentava o número de faltas dos estudantes estagiários nas escolas ou universidades. Pode parecer uma loucura, mas a terceira conquista da legislação nova foi o regramento de uma jornada de atividade. Porque os trabalhadores brasileiros não podem trabalhar mais do que um determinado número de horas por dia. Os estagiários podiam trabalhar infinitamente. Então, nós fixamos um máximo de seis horas diárias e a diminuição dessa jornada durante o período de provas, para que o estudante possa garantir que a sua prioridade seja a educação. Foram muitas outras conquistas. Outra relevante é a ideia de que uma empresa não pode, por exemplo, ter 100 estagiários de ensino médio e nenhum trabalhador, ou ter um estagiário em jornalismo, que é a minha área de formação, e não ter ninguém que o oriente. Infelizmente, nós não podíamos vincular a remuneração do estágio ao salário mínimo, porque isso é inconstitucional. Então, nós sabemos que ainda existem limites na legislação do estágio. Mas pensar que nós hoje temos férias, auxílio-transporte e jornada regrada e diminuída no período de provas, já é algo muito transformador para quem viveu e estudou nos anos 90 e no início dos anos 2000. Sempre que vocês acharem que tem algo errado no estágio de vocês, vocês podem demandar ao Ministério Público do Trabalho. Eles foram os meus principais parceiros na construção da nova lei dos estágios. A partir da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, num diálogo com eles, nós constatamos as inúmeras falhas do sistema e da legislação de estágios no Brasil. Identificadas essas falhas, eu recebi um projeto para relatar e apresentei o que nós chamamos de um substitutivo, que é um projeto adequado a um conjunto de outras informações que não constavam no projeto original. Ser deputado é importante para que a gente manifeste a nossa opinião política sobre o Brasil. Mas não é só isso que a gente pode fazer. Então, é preciso aproveitar os nossos mandatos para melhorar a vida das brasileiras e dos brasileiros. E eu tenho muito orgulho de, com 26 anos de idade, ter chegado ao Congresso Nacional e já ter aprovado uma legislação que mudou tanto e para tão melhor a vida dos estudantes brasileiros. Espalhar as nossas ideias pelo Brasil não é fácil. Por isso, se tu gostou desse conteúdo, compartilha nas tuas redes.